Salve Maria, nós estamos narrando a história dos Macabeus. Estamos conhecendo este último período que narra a Sagrada Escritura antes da vinda do Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, é sempre bom nós aclararmos algumas coisas, alguns pontos, para entendermos melhor essa história. E por que os judeus se levantaram contra o poder da Síria nessa época para defender a lei de Deus? Lembremos, já dissemos que o livro dos Macabeus, primeiro e segundo, são dois livros que narram uma única história. Sendo que o livro um, ele narra uma história mais longa, de 40 anos praticamente. Enquanto o segundo livro narra apenas as façanhas, os feitos heróicos de Judas Macabeu. Por que isso? A visualização de cada autor pretendia transmitir um ponto de vista. Por exemplo, no primeiro livro dos Macabeus, nós sabemos que o autor, ele provavelmente conhecia a família dos Macabeus e talvez até tenha participado dessas façanhas militares que eles percorreram em todo o território de Israel. Porque ele narra com uma tal vivacidade e num tom muito sóbrio, muito discreto até ao narrar com muita ligeireza cada fato passando por todos os irmãos. Isso nós vamos ver aos poucos. Enquanto que o segundo, não. O segundo, ele já coloca fatos mais maravilhosos, mais a providência de Deus. Por quê? O segundo, ele fez um resumo, o segundo livro dos Macabeus, o autor desse livro fez um resumo de cinco obras escritas por Geazão de Serene. Isso diz o próprio livro dos Macabeus, o segundo livro. E diz que foi árdua essa tarefa, de resumir esses cinco livros num único volume. Qual era o seu intuito? Seu intuito era o de transformar a leitura da história dos Macabeus numa leitura agradável, que a pessoa pudesse desfrutar dessa leitura. Portanto, toda a pesquisa histórica foi feita antes por um outro ator, o autor, Jasão de Serene. Esse segundo autor apenas resumiu. E é este resumo em que o Espírito Santo inspirou este autor a resumir. E este resumo é o aprovado pela igreja e entrou no cânon bíblico da igreja católica. Enquanto que o primeiro, provavelmente, foi um judeu que acompanhou e é entusiasta da família dos Macabeus. Ele diz, São Jerônimo e Orígenes, autores antigos, que esse livro foi escrito primeiramente em hebraico e eles leram esse livro em hebraico. No entanto, nós não temos conhecimento desse livro. Temos isso sim da versão grega, que é também a canônica. Então, o primeiro está em grego e o segundo também. Mas o segundo já foi escrito em grego. Como sabemos que o primeiro não foi, além do testemunho, claro, de São Jerônimo, todas as construções da frase, todas as expressões linguísticas, é muito semelhante ao hebraico. Então, isso mostra que foi feita apenas uma tradução. Independente de tudo isso, os livros que nós encontramos na Bíblia, na Sagrada Escritura, esses dois livros dos Macabeus foram os autorizados pela igreja católica, lidos nas primeiras igrejas cristãs e também aprovados posteriormente. São estes livros que fazem parte do cânon bíblico. São estes livros que nós vamos conhecer a história. Mas por narrarem a história paralelamente, vamos fazer de uma forma que possamos agradar a todos, que é reunir e mesclar essa história, porque tem dados que se encontram no primeiro livro dos Macabeus e outros que somente no segundo. Então, vamos unir aquilo que nos interessa. Como todos os outros livros da Sagrada Escritura, não é possível narrar todos os aspectos. Vamos selecionar alguns que nos interessam agora e que também têm alguma aplicação para as nossas vidas. Dadas essas pequenas introduções, esses detalhes dos livros dos Macabeus, vamos continuar narrando essa história magnífica que se passou no século II antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecemos já que o imperador da Macedônia, Alexandre Magno, ele tentou instituir a religião, o culto dos gregos por todo o seu território, instalando colônias. Não deu muito certo, mas esse intento vai se renovar posteriormente. Já é uma época em que também os romanos estão fazendo grandes conquistas. E ali, no território de Israel, quando um rei, Seleucida, desceu para combater o Egito, e eu indico aqui no mapa, ele desceu pelo norte e foi combater o Egito, venceu a batalha e na volta passou por Jerusalém e ali conquistou a cidade. Fez um grande saque e, enfim, arrasou, matou muitas pessoas. E vejam os versículos pungentes que estão na Sagrada Escritura, especificamente no capítulo I do I Livro dos Macabeus, versículos 26 a 28. Vejam o que eles dizem. Vejam que impressionante. Ou seja, foi uma tal destruição de Jerusalém, um saque de Jerusalém, que eles ficaram desolados. Mas tudo apenas estava começando. Porque os reis anteriores, tanto os egípcios, agora que dominavam Israel, quanto os persas, eles permitiam que os judeus continuassem praticando a sua lei. Esses reis silêucidas vão agir de forma contrária. A princípio não, mas a partir de um deles, que tinha sido cativo em Roma, que depois conseguiu a liberdade, vai tentar instaurar em Jerusalém e em toda a Judéia, em todo Israel, o culto pagão. Seu nome? Antílcoo IV Epífanes. Ele e até outros historiadores extra-bíblicos vão falar mal dele. Enfim, dizendo que era um egocêntrico, que era um vaidoso, enganava as pessoas. Mas não vem ao caso. As próprias atitudes dele poderão falar por si. Ele instalou ginásios, onde os próprios judeus tentaram dissimular sua forma de batismo, que é a circuncisão. Lembremos, ginásios não devem ser entendidos como nós conhecemos hoje em dia, um lugar simplesmente onde se fazem esportes, mas na época grega. Enfim, outros cultos que se praticavam dentro do templo, que eram cultos imorais. Não vou descrever, a Sagrada Escritura os traz em abundância e narra como eram esses cultos, mas vemos que é totalmente, enfim, contrário à lei de Deus e não se devia praticar definitivamente pelo povo judeu. Ademais, proibiram sacrifícios no templo de Jerusalém. O templo santo, o templo sagrado, proibiram o culto do sábado, que era o dia do descanso. A própria circuncisão, que era uma forma de batismo para o povo eleito, essa circuncisão foi proibida. Vejamos um caso que se deu com duas mães. Eram mulheres que circuncidaram seus filhos recém-nascidos. Quando descobriram isso, fizeram com que elas passeassem com esses filhos por toda a cidade, depois as levaram para o alto de uma muralha e atiraram as duas lá do alto. Se nós transportarmos essa cena para hoje em dia, imaginemos que duas mães, pelo simples fato de terem batizado seus filhinhos, fossem atiradas do alto de um prédio, por exemplo. Isso é inimaginável. Enfim, não deveria ser assim, mas isso aconteceu porque começou uma grande perseguição religiosa contra o povo eleito naquela época. Outro caso digno de nota são alguns judeus que se escondiam para poder celebrar o Sábado Santo e foram até uma região desértica, ali se ocultaram em grutas, mas foram delatados. E infelizmente nós vamos ver isso por todo o livro dos Macabeus, que sempre, sempre estarão instigando os reis, se leu-se desses reis da Síria, outros judeus que almejam cargos elevados dentro da Judéia, sobretudo de sumo sacerdote. Então praticamente nós veremos sempre esses reis, além de sua ambição, serem instigados por esses próprios judeus, esses conterrâneos que vão, enfim, mafiar, vão mentir a respeito de seus irmãos e farão com que esses reis ataquem e avancem contra Jerusalém. Dessa vez, esses mil que estavam ali nas cavernas celebrando o Sábado foram surpreendidos e queimados vivos. E isso começou um clamor geral da nação. Muitos começaram a sacrificar para deuses falsos, para esses ídolos gregos. Outros já não se circuncidavam mais seus filhos. Enfim, não praticavam mais a lei do Sábado e começaram a romper a lei para não serem mortos. Uns poucos permaneceram fiéis. Vejamos só a história de um deles, um velho chamado Eleazar, de 90 anos, um homem venerável e muito respeitado em sua cidade. Foi chamado para que ele fosse o primeiro de sua cidade a sacrificar aos ídolos. Estavam sacrificando um porco, que era um animal impuro para os judeus. e ele deveria comer a carne desse animal. E forçaram, abriram a boca dele e colocaram a carne à força e ele cuspiu tudo isso e não a comeu. Enfim, veja só como chegava, a que nível chegava essa barbárie. No entanto, alguns que eram amigos de Eleazar desde longos anos, disseram, mas Eleazar, nós somos amigos. Vamos fazer o seguinte, nós queremos que você saia com vida. Nós vamos, você mesmo pode matar o animal que quiser, um cordeiro, algum animal permitido pelos judeus. Prepare a carne como você bem entender e come essa carne, que será uma carne sagrada para você. Mas finja que é uma carne dos ídolos, porque assim você sairá com vida. Pronto, estava dada uma solução. Qual foi a resposta de Eleazar? Ele disse, eu já estou velho, tenho 90 anos de idade. Quantos anos ainda me restam de vida? Vale a pena eu romper a lei de Deus para viver mais uns tantos anos? Fora o escândalo que eu vou dar para as pessoas mais novas. Eu sei que eu estarei comendo carne não sacrificada aos ídolos, mas e esses jovens, que vão seguir o mau exemplo que eu vou dar nessa idade? Vale a pena esse escândalo? Não. Vou manter, vou manter-me fiel à lei de Deus e por ela eu morrerei. E esses que estavam tentando comoquer, entre aspas, ser amigos de Eleazar, fazendo-o pecar contra Deus, mudaram seus sentimentos de simpatia para ódio e mataram Ele a golpes. E Ele, enquanto recebia esses golpes, dizia, eu morro, morro com essa idade, não há problema, mas eu morro por amor a Deus, porque eu sei que Deus irá me restituir à vida. E é justamente no livro dos Macabeus que nós encontramos, mais claramente do que em todo o Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição e da imortalidade da alma. E isso nós vamos continuar a ver nos próximos programas. Acompanhem conosco este ato heróico de pessoas que não renegaram a sua fé, nem disfarçaram a sua fé por amor ao próprio Deus. Salve Maria! 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 O que é isso?